Estamos aqui na cidade de Penedo e a gente vamos registrar mais um vídeo aí para vocês aqui no centro histórico e vamos mostrar também aqui um pouco do rio São Francisco Espero que vocês acompanhem aí deixe o seu like, comente, compartilhe, a gente só tem que agradecer, beleza? Aqui a gente estamos fazendo esse vídeo dessa cidade linda, maravilhosa que é a cidade de Penedo, Alagoas Aqui é o centro histórico, né? Olha, ali Alagoas funciona, a loja, as igrejas, olha, olha que maravilha Tudo histórico aqui, né? É muito bom a gente passar por a cidade e fazer vídeo para vocês também conhecerem, né? Pessoas que moraram aqui e pessoas também que estão viajando e não estão mais aqui morando nessa cidade linda, maravilhosa que é a cidade de Penedo, beleza? Vamos registrar aí tudo para você Aqui do lado é o rio São Francisco Uma benção, viu? Uma maravilha Vamos Fazer esse vídeo para vocês, beleza pessoal? Vamos seguindo aí a gente, nosso canal Que a gente só tem que agradecer a todos vocês, tá? Vamos lá e aí as barcas aí é não transporta o pessoal aqui para já se eu não me engano já é outro estado do outro lado do rio é o lado de sergipe e aqui essas barcas carrega transporte carrega pessoas e inclusive né tá chegando uma com o pessoal aí vamos mostrar a vocês vamos dar um zoom aqui a gente mostra pra vocês o pessoal chegando beleza e nós portando pessoas transporta carro é isso aí vamos descer aqui mais vamos mostrar mais pra vocês que estão inscritos aí no nosso canal é um gatinho coisa maravilhosa e aí 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 Transportando pessoas Depois de eu vir aqui Eu acho que já é Sergipe Já é outro estado Aqui eu estou em Alagoas E ali os carros Aqui ela acabou de chegar Já tem a gente esperando Para embarcar os carros E pessoas Também Os proprietários dos seus carros E alguns passageiros Que desejam ir para outra cidade Aquela caçamba também vai Passar 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 A CIDADE NO BRASIL Essa cidade aqui pessoal, ela recebe muitos turistas, turistas que vem de fora As pessoas passam por aqui, entendeu? É muito bom aqui, é uma cidade histórica E da pesca também, várias pessoas vivem da pesca E é muito bom, né? Uma maravilha, pessoal vai entrando aí Beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado, né? Pra gente poder mostrar um pouco Não é tanto, é só um pouco, né? Daqui dessa cidade maravilhosa Peneiro, beleza? Um forte abraço Espero que vocês curtem, comentem, compartilhem E até aí o próximo vídeo Pra gente gravar pra vocês E espero que vocês comentem e compartilhem Beleza? Valeu, pessoal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau